Fonte de tudo o que eu quero e de tudo o que há pra querer Minha cidade é a magia, é um lugar onde é bom pra viver Ilha de pura poesia, brilha em mosaicos de cor Tá lá com onde a rendeira, vem inspirar o cantor Minha cidade tem lados, tem pontes, tem faces viés Lembra de amores e amados no povo, aí vem das marés E quando o dia entardece, tons de dourados sem fim Eu sou quem mais agradece, que ela então seja assim Minha cidade, esse exato lugar Minha cidade, nesse exato segundo É o melhor lugar do mundo É o melhor lugar É o melhor lugar do mundo É o melhor lugar Minha cidade, nesse exato lugar Minha cidade, nesse exato segundo Florianópolis Esta é a Rádio Legal Um projeto montado, desenvolvido e executado por associados da Associação Catarinense para a Integração do Cego A SIC, situada em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, Brasil Nossa programação se divide em três partes Musical, jornalística e cultural Seja bem-vindo, embarque nesta viagem Você está na Rádio Legal A SIC, situada em Florianópolis, capital do Cego Música 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 Música